Amorzinho, hoje eu vou ali agora, vou na correria ali e vocês se preparem que hoje eu vou chegar com todo gás hoje, hoje eu chego com todo gás, chego, hoje a correria que foi essa semana, hoje eu chego com todo gás, viu, se prepare, vou aqui, já volto já, viu, tá bom, volte logo Vou ligar pra Rosana, Rosana, mulher, não te conta, é hoje, é, Júnior falou, vai chegar com todo gás, é porque ultimamente ele tá igual o DVD, deita, vinha e dorme, olha, eu liguei só pra te dizer, viu, vou desligar que eu vou me arrumar, já vou esperar ele na cama, já vou esperar ele na cama, tchau Ui, é hoje É hoje Amorzinho, cheguei Cheguei, meu amorzinho Ai, ai Ai, ai Ó, Júnior Oxi, que foi, meu amor Tu saiu daqui falando que ia chegar com todo gás, é desse jeito? Meu filho, cê já viu o preço do gás, já viu o preço que o gás tá? Meu filho, não tem como não, o dinheiro não deu pra comprar não, gás tá caro demais Vamos dormir que o sono é mais barato do que o gás Oxi Meu Deus